Agora vamos lá mano, é o seguinte, isso aqui nós tava com saudade, que inclusive é uma parada que dá pra nós fazer também mano, começar a assistir os vídeos do Elia Júnior antigos, porque os recentes ele tá postando bastante vídeo antigo inclusive, tá ligado? Então mano, eu tô pensando em ir no canal do Elia Júnior, ir no canal do GCM Mesquita, sabe desses policiais assim e tudo mais, e começar a assistir os vídeos antigos também, porque eu não assisti né, eu tô assistindo só os vídeos recentes e tudo mais, então mano, se vocês apoiarem, deixarem bastante like aqui, eu vou atrás dos melhores vídeos do Elia Júnior, do Cavalcante, do Nantes, de toda essa galera aí de novo, pra nós fazer react da parada mano, deixa bastante like se vocês querem isso. Aqui a gente vai de, tentou levar uma com uma rota, e mano, que saudade dos vídeos da rota mano, é muito da hora ver os enquadros da rota, então bora lá. Diretor Elia Júnior, ele é brabo, ele é brabo mano. Like, se inscreva e ative o sininho, faça isso no meu canal também. No vídeo de hoje, vamos acompanhar uma abordagem de um capitão de rota noturna, a três indivíduos que tinham acabado de fazer uso de substâncias ilícitas na zona leste de São Paulo. Além de ser na frente de um hospital de grande circulação, esses indivíduos também tentaram folgar com os policiais de rota, vamos ver. Caraca mano, tá aí um bagulho que eu nunca vou ser acostumado a falar, de rota, é de rota, é como se fosse neutro, tá ligado? Eu falo da rota, sempre falei da rota, da APM, só que aparentemente o certo é você falar de rota, os policiais de rota, tá ligado? Não é policiais da rota, só que desculpa mano, eu não vou conseguir mudar o jeito de eu falar pra falar de rota, vai ser sempre a rota da rota, desculpa. Enquadra no meio da noite, velho, é perigoso, hein? Ô mas que é isso aí cara, não, não, calma lá, calma lá, o cara não só colocou a mão aqui e abriu as pernas, como ele até, né, vou até fazer aqui ó, tá ligado? Ele meteu uma mão aqui assim, ele fez até assim ó, tá ligado? Ele deu uma empinadinha pro cara mano, que isso? Que isso, o cara deu uma empinada aqui pro cara da rota, que que é isso? Aí ó, como é que tá os outros caras, aquele é o único que tá todo empinadão, tá ligado? Calma aí rapaziada, foi mal, não vou tancar, tive que ligar ali o ventilador, velho, tomara que não faça barulho no microfone e tal, que não atrapalhe, mas, nossa, tá muito calor aqui, velho, desculpa. E aí ó, olhando esses caras aí, de sobretudo, não tem como, eu tô ficando com calor só de ver eles. Será que você é esse bicho todo, mano? Nossa, será que você é esse bicho todo, mano? Será que você é esse bicho todo, mano? Não dá pra ver, velho? Olha lá, mano, é os irmãos metralha, se eu não me engano, cara. Com, mano, as peças tudo na mão, saco de dinheiro, aí é difícil, né amigão? Será que você é esse bicho todo, mano? Será que você é esse bicho? Olha as pernas aí. Vamos conversar agora, viu, bacana? Tem que ser muito louco pra resolver tatuar isso. Olha aí, mano, os irmãos metralha. O cara tatuou os irmãos metralha com as peças na mão e saco de dinheiro, velho. Tem que ser muito louco pra fazer uma tatuagem dessa, você tá maluco? Tem ideia pra trocar ou não? Não tá fazendo nada? Tem ideia pra trocar? Vai clarear pra mim sua caminhada, viu, bacana? Beleza? Vamos aqui. Você apaga a pau de galhão, você fez nas costas, velho. Tem que olhar ali nos ossos, velho. Bacana, apanando ele e olhando pra trás. É, eu acho que é isso aí. Você ficou guardando na TV? Fui na TV, nem de mal. E aí, qual que é? Você tem uma caminhada? Eu fiz só... Fui na mão pra trás. Fui só pro gostinho. Carpa, não é só uma tatuagem. Se você tiver uma carpa, o policial vai entender o tal significado. Eu já fiz uma entrevista com o sargento Cavalcante que ele explica essa parada dos significados das tatuagens, né? O que é isso aqui? Não, dizer que é de móvel. É? Mas tem documento também, né? Estou com documento, né? O que é isso aqui? É, eu não tenho uma filha, né? É, eu não tenho uma filha, né? Eu não tenho uma filha, né? Eu não tenho uma filha, né? E essa aqui, o que é essa aqui? Tinha uma filha muito boa. É, eu não tenho uma filha. Os policiais da rota tá aloprando ele por causa dessa tatuagem nas costas, velho. Não, essa tatuagem é a lastra. Essa tatuagem é muito a lastra, mano. Ah, beleza. Era de menor fez, mas, pô, velho. Pô, depois que ficava... Mano, se é eu, se é eu, papo reto. A não ser que eu fosse um cara meio da vida louca, né? Mas se eu não fosse, em vez de ter gastado dinheiro pra fazer tatuagem da mãe, da esposa, tudo mais, eu ia pegar o dinheiro e ia cobrir essa tatuagem aí, mano. Olha o melhor que ele vai ter, só pra ter que explicar isso aí pra rota. Tua, pega uma camiseta do serviço, eu cheguei com... Eu não perguntei nada pro seu... Você só responde o que eu perguntar pra você, viu? O que que tem na perna? Ai, que saudade dessas abordagens. Saudade dessas abordagens, mano. Isso que eu gosto de ver. O cara falando, pô, não, tô de boa, tô até com a camisa do serviço. Eu não perguntei nada pra você, não, bacana. Responde só o que eu te perguntar. Nossa, eu gosto muito disso. Levanta aí. Tem na perna também? Ele nem sabe onde é que é. Mano, ele nem sabe que perna que é. Ah, não. Ele tá mostrando que não tem na perna. Tem até se catar de bala, né? Na perna. Enquanto isso, lá atrás, o outro cara tá tomando um apavoro lá também, ó. Ô, Elias, você podia estar filmando lá também, né, mano? E chegar lá perto pra nós entendermos o que o policial tá falando pro cara. A emoção. Olha os artigos. Tem na internet. Esse aqui é o documento do carro que você ama? Esse é Daniel Mólico. Tá até na oficina. Não nada consta. Acho que dá hora essa expressão. Quem que é, mano? Não sei. Essa moto eu perdi pra gente trabalhar. Tá cheio de multa. É ruim essa moto, hein, meu? Bom? É ruim? Não, mas multa ela tem até... O frio o cara falou, meu amigo. Muito pincel, passou. Eu sei da onde. O senhor tá aqui. O senhor tá aqui. O senhor tá aqui. Você mora com o senhor? Hã? Ah, não. O senhor. O senhor mora com o quê? O pai não é. É muito da hora, velho. Os policiais, eles são meio bipolar, né, velho? Eles tão de boa. Tô trocando uma ideia de boa. Mano, é isso aqui pra eles, mano, virar o capitão Nascimento, tá ligado? Mano, ele tava falando de boa com o cara. Quando o cara falou, hã? Ele já, ah, não, é senhor. Você mora por aqui. Tá ligado? Mano, já ficou pá. Ele já, mano, já ficou pá. Totalmente pá das ideias. Ah, não, é senhor. Senhor. Senhor, eu tenho que... Com o pai e minha mãe. Ó. Obrigado, meu irmão. Eu vou morar com o tio. Dura, hein, irmão? Brigou com a esposa e tem o nome dela tatuado. Eu não sou, folhado. Eu tenho que te explicar que eu não sou ladrão. O cara chama o namorado aqui? O que você fez? Você tatuou aqui? O que você fez a carta? Não foi? Sua ideia é ruim, meu. Caraca, o outro lá na frente, lá, mano, tá tomando uma pavora do maluco. Tá posturadão, né, pelo menos. Mas dá pra perceber, ó. O policial tá dando a vida ali, tá, mano, metendo uns esculachos pra cima dele. Não tem tatuagem de ladrão. Trabalhador não anda com capa no braço. Quanto é, né? Quatro aqui, dois aqui, dois ali, ó. É duro, velho. Não dá pra fazer mais tatuagem de carpa e ser trabalhador. Coitado, né, mano? E se o cara não sabe que o significado é esse, pô? E aí faz? Onde que você mora? João Vasco. Hum? João Vasco. Hum? 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 Não, não sei. O segundo da agência, não, de onde que veio o físico, eu não sei, não, de onde que o momento do que veio. Ele parece que tá bêbado, né? Porque ele tá falando até meio lerdo. O que é bêbado? O que é bêbado? O que é que você fez dessa carpa aí no braço? Carpa pra mim era normal. Depois que toda hora que eu levo um quadro, eles ficam falando que é do comando. Eu nunca soube que era do comando quando eu fiz. Porque o tatuador mesmo fala que carpa significa paz e harmonia. Aí depois que veio esse... E aí é duro, né, velho? Mano, o pior é que, bêbado, na quebrada lá, tipo assim, eu tenho um monte de tatuagem, né? Vocês estão ligados. Então, no começo, todo mundo falava, mano, por que você não mete uns tribal, umas carpas? É quase como se fosse, mano, a primeira tatuagem que você vai fazer, tá ligado? Ou é uma índia, ou é um leão, ou é um tribal, ou é uma carpa. Então, tipo, eu lá quando era mais norvão, eu não sabia desse significado da carpa, não. Nunca tatuei carpa. Nunca achei nenhuma da hora, assim, pra tatuar, tá ligado? Mas eu também não sabia. Eu fui saber que tinha esse significado, eu já era bem mais velho. Então, mano, existe o mundo que esse cara tá falando na verdade, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Existe o mundo que o cara fez o bagulho achando que, não, mano, mó da hora esse desenho da carpa aí. E depois que ele foi ver que, mano, significava um bagulho muito louco, tá ligado? Não, essa daí sim, mas mesmo assim é um desenho. Eu assisti o desenho do... De metralhice. E a rota, velho? Caraca, velho. Não, ele tá certo. Esse que é o problema, o problema é que ele tá certo. Ele tá falando a verdade. Ué, os irmãos metralha eram desenho e da Disney, inclusive. Então, tipo, mano, era um bagulho pra ser engraçadinho ali, tá? É um desenho. O problema é que os caras usam, né? Eu mesmo tenho camisa aqui dos irmãos metralha aqui, tá ligado? Se eu for visto na rua com essa camisa, os caras não vão achar que eu sou fã do desenho, entendeu? Vão achar que eu tô, mano, querendo meter fita em alguém. É complicado. E aí o policial não vai engolir essa de que, ah, era desenho, então tá de boa, tá ligado? O desenho do metralhice. É a rota, velho. Ou você conversa que nem homem comigo, você vem falar pra mim historinha triste que desenhou uns bagulho de ladrão nas costas, certo? Esquece de garantir que esses dois comédia aqui, ó. Pra nós, vocês são três comédias. Vocês não são trabalhadores, porque o trabalhador não tá nessa hora aqui dando um tiro aqui na parada e forgando pra mim, com a rota ainda. Então olha aqui pra mim, ó. No momento nenhum eu tô querendo folgar. Viu? Ó, isso é forgado. No momento nenhum eu tô querendo folgar. Mas você não vai folgar comigo. Claro que não. Sabe quando você vai folgar comigo? Claro que não. Sabe quando você vai folgar comigo, bacalhice? Quando você nascer de novo, meu. Caraca, velho. Pra que isso, né, velho? Pra que isso, velho? Sabe quando é que você vai folgar comigo? Quando tu nascer de novo. Tá certo? Você tá me entendendo agora? Você tá entendendo o que eu tô falando com você? Você tá entendendo agora? A conversa... É, aqui o papo é reto, meu irmão. Senhor, já tive um problema com a justiça, nunca rodei... Ou já fiz umas paradas, nunca rodei. Senhor, sem novidade. Pô, tem alguma coisa em cima? Não tem. Tá devendo alguma coisa pra justiça? Não. Acabou, bacana. Agora eu vou fazer a segunda pergunta pra você. Que isso? O que o policial fez ali, mano? Não. Acabou, bacana. Nossa, velho. O que ele fez ali? Ele jogou com... Mano, o que ele jogou no chão ali, ó? Ele tava com algum bagulho na mão ali, ó. Eu não sei o que que era, ó. Mas que ele taca no chão dando a vida, ó. Tá vendo lá atrás? Agora eu vou fazer a segunda pergunta pra você. Sério, agora... Começou a conversa agora, de homem. Tá bom? A parada é o seguinte. Eu não quero saber desse documento aqui. Eu quero saber se esse nome que você tá me dando realmente é você. Tá bom. Nós vamos poder perguntar, tá bom? Sabe por quê? Você não tem que proceder comigo. Ah, isso aí, os caras da rota fazem isso aí pra, mano, meter o terror no cara, tá ligado? Pro cara falar alguma coisa que ele não tá falando, tá? Até parece que a rota vai perder tempo levando um maluco desse pra polícia. Pra quê, cara? É mais um terror psicológico, né? Deus é fiel mesmo. A gente que não é com ele, né? Você tá sem documento também? E você é... Rapaz, né? Essa hora da noite, os caras da rota andando sem documento. Se toma alguma coisa aí e cai jogando no Vasco, já cai com a camisa do Vasco, Ninguém nem sabe identificar o corpo. Esse aí é o que tava tomando esse colacho do outro policial lá. Você trabalha com o quê? Mineraria e pintura. Todo mundo vai ser legitimado. Você mesmo? Ah, agora a gente entendeu porque ele tava tomando esse colacho daquele outro policial. Esse aí falou que tem um primo policial. E aí o outro já deve ter mandado. Nossa, irmão, você tá pensando o quê, Xadar? Você tá pensando que você é quem, bacana? Você tá pensando que você conhece um cara que você pode ficar aqui dando uns raios aqui na vila nessa hora da noite? Mano, deve ter sido isso. Você tá me entendendo? Entendi. Então você fala pra mim, qual que é o seu nome? É esse o nome mesmo? Puxa. Quando é que você nasceu? 13 do 3 de 1990. 13 do 3 de 1990. Conferir, né? Conferir se é ele mesmo. E aí vai conferir no RG se o que ele falou é verdade. E aí vai conferir no RG. É uma opressão psicológica, velho. Os policiais da Rota ficam fazendo isso aí mais pra jogar no psicológico dos caras. Infelizmente, usaram o que não deviam antes de serem abordados. Mesmo sem documentos, conversas que não batiam e tatuagens que fazem apologia ao crime foram pesquisados e nada deviam. Dessa forma, foram liberados. Tá aí, velho. Tá aí. Não, o justo é o justo. Se o cara não tá devendo nada, não tem porque levar ele, né? Os caras já tinham usado as paradas. Essa é a parada. Ah, Gabriel, mas eles já... Eles estavam, mano, sob efeito do produto. Então, mas... A polícia não pode fazer nada quando o cara tá no efeito do produto ou não. A não ser que seja lei seca. Porque aí o cara tá, né? Tá dirigindo e tal. Ele é pego em flagrante. Mas o cara tá andando na rua, normal. Você para ele e você vê que ele tá sob uso da parada. Se ele não tiver ali no bolso, a parada, nada, né? Ele não tem como ser pego por ter usado. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, acaba que não dá em nada. Mas o apavoro talvez faça eles, né? Parar de fazer isso aí. Ou pelo menos parar de fazer isso aí pelas madrugadas, né? Com medo da rota aparecer de novo. É, filhão. Na rota bota medo mesmo. Não tem jeito. Tchau, tchau. Tchau.